A campanha nacional de vacinação, de multivacinação, estará sendo lançada agora na capital, no estado de Mato Grosso, agora no dia 9. Então nós vamos iniciar aqui em Alto Garças, preferencialmente do dia 11 ao dia 30 de setembro. E poderá se estender caso não cumprirem as metas de vacinação estipuladas pelo Ministério da Saúde. Quando a gente fala em vacinação, a gente se remete primeiramente às unidades básicas de saúde, que é a atenção primária dos municípios. Unidades estas que contemplam todos os imunizantes importantes para a população, de maneira integral e universal. Mais de 20 imunizantes que nós temos disponível para a população e é uma porta aberta para todas as pessoas que quiserem estar se imunizando. Hoje nós temos algumas metas de vacinas a ser cumpridas. O Brasil atualmente, o panorama nacional, nós saímos de 73% de cobertura vacinal em 2019. E hoje nós estamos com 50 e poucos porcentos. Então a gente diminuiu muito, drasticamente. O cenário do Brasil da vacinação está bem tenso. Nós saímos de um cenário de excelência do Brasil e caímos bastante. Por isso agora, novamente, vamos aí com a campanha de multivacinação para estarmos tentando alcançar essas metas novamente. E qual que é o público desta campanha? O público da campanha são crianças menores de 5 anos e adolescentes menores de 15 anos, de preferência de 9 a 14 anos, que contemplam aí as vacinas HPV, a meningo C, a meningo ACWY e as de menores de 5 anos, principalmente a pentavalente e a poliomielite, que é contra a paralisia infantil. É importante lembrar que nós estamos aí num cenário de baixa cobertura vacinal e essas vacinas, elas devem estar aí numa meta de 95%, né? Principalmente a penta, que é contra a difiteria, teto, no coqueluche e a ibe, né? E a poliomielite contra a paralisia infantil. É importante a gente destacar justamente isso, Cláudia. É sempre importante mostrar para os pais que nos acompanham a real necessidade de estar imunizando, protegendo seus filhos. Então, esse cenário diminuído da vacinação nacional, o que pode ter acontecido, né? Tem algumas características aí pertinentes a ser faladas, né? As fake news, né? Que a gente teve aí toda a política da epidemia da Covid-19, né? O jeito que foi tratado essa epidemia fez com que esse cenário baixasse um pouco. Fake news, às vezes os pais, eles desacreditam, né? Estão desacreditados na vacinação. É medo de reações adversas, né? Das vacinas. Então, tem essas características que a gente tem que ser trabalhada, né? Porque a gente tem que se atentar em estar informados de acordo com os sites oficiais do Ministério da Saúde, né? E não acreditar em tudo que sair falando aí, né? Importante destacar também, já que no município, a partir do dia 11, essa campanha deve ser iniciada, a população pode estar procurando as unidades de saúde? Como que vai funcionar no dia a dia aqui em Alto Garças? Sim, as pessoas podem estar procurando as unidades de saúde das 7 às 11, das 1 às 5 da tarde, tá? Nós vamos ficar todo o período aberto, as 8 horas diárias, né? Porque antes a gente fechava as salas de vacina mais cedo, 10h30, 4h30 da tarde, mas agora vai ser todo o período. E o dia D, que é o sábado, né? Que a gente realiza a campanha, vai ser no dia 16 de setembro. Importante esse ano falar que a gente tem uma surpresa para os baixinhos aí, né? Que nós vamos estar sorteando uma bicicleta para os pais que estarem levando essas crianças para atualizar o cartão de vacina. Então, assim, você levou o seu filho e sua filha para atualizar o cartão de vacina e mesmo aqueles que comparecerem à unidade e esses cartões estiverem completos, né? Os pais, assim, super responsáveis, vai também estar concorrendo a essa bicicleta. Bom, Cláudia, é importante a gente falar também dos riscos que os filhos sofrem em não estar atualizando, não estar tomando as vacinas, né? Sim. A política do Covid-19, o jeito que ela foi tratada, né? Com o Fique em Casa, principalmente divulgada pelos profissionais de saúde, pelo Ministério da Saúde, atrapalhou muito isso. Então, as pessoas, elas perderam o vínculo na unidade de saúde e também elas desacreditaram na vacina. Então, é importante lembrar, essas vacinas do calendário vacinal, elas têm aí 20, 30 anos de estudo, né? Por exemplo, nos anos 70, nós tivemos a eliminação da varíola. Nos anos 80, nós tivemos a eliminação da paralisia infantil, né? Da poliomielite, da rubéola, da rubéola congênita. Em 2019, apesar da pandemia e com as vacinas que foram fabricadas rapidamente, nós tivemos drasticamente a diminuição da doença se agravar e de ter óbitos. Então, assim, a gente tem que voltar a acreditar nessas vacinas e por isso que a gente pede para os pais e responsáveis estar levando essas crianças. Por quê? Com essa diminuição do cenário nacional de vacina, né? As metas despencando, a gente possibilita o quê? Esses vírus ficarem circulando e a volta das doenças, principalmente sarampo e paralisia infantil, que nós já temos casos em todo o mundo, né? E como o Brasil é um país de fronteira, para chegar até nós é um pulo, né? Então, a gente pede, né? A gente faz um apelo para que esses pais levem essas crianças para estar imunizando-as.